Mística Cidade de Deus capítulo 3 de Santa Maria de Águeda Peregrinação anual da Sagrada Família Jerusalém em obediência à lei de Moisés Peregrinações anuais a Jerusalém Alguns dias após a chegada de Jesus Maria, José e Nazaré Chegou a época em que os israelitas deviam se apresentar ao Senhor em Jerusalém Conforme o preceito da lei de Moisés Esta obrigação era três vezes ao ano, segundo se lê no Êxodo e no Deuteronômio O preceito obrigava apenas aos homens e não às mulheres Mas tampouco proibia estas Deste modo, elas ficavam livres de ir por devoção ou não ir A Divina Senhora e seu esposo pensaram como fazer essas ocasiões O Santo inclinava-se a levar consigo sua esposa e o Filho Santíssimo Para oferecê-lo no templo ao Eterno Pai, como sempre fazia A mãe puríssima era também atraída pela piedade e culto do Senhor Mas como em coisas semelhantes não agia sem conselho de seu mestre O verbo humanado consultou-o sobre o caso Resolveram que São José fosse nas duas primeiras vezes sozinho E na terceira iriam as três juntos Estas peregrinações em Jerusalém eram feitas nas solenidades dos tabernáculos Na das Semanas, que é pelo Pentecostes E na dos Ázimos Que era a Páscoa de Paraceve Nesta última subiam Jesus, Maria e José juntos Durava sete dias E nela aconteceu o que direi no capítulo seguinte Nas outras duas festas subia apenas São José sem o menino e a mãe São José ia às vezes sozinho Nas duas vezes em que o santo esposo José subia a Jerusalém sozinho Fazia a peregrinação por si e por sua esposa em nome do verbo humanado Com sua doutrina e favores Ia o santo cheio de graça, devoção e dons celestiais Oferecer ao Eterno Pai a oferta que deixava reservada para o tempo oportuno Neste interim, como um representante do filho e mãe Que ficavam orando por ele Fazia no Templo de Jerusalém misteriosas orações Oferecendo o sacrifício de seu louvor Apresentando como oferenda a Jesus e Maria Sua oblação era mais aceitável ao Eterno Pai Do que todas quantas oferecia ao resto do povo israelita Quando, porém, pela festa da Páscoa Ia o verbo humanado e a Virgem Mãe com São José A viagem era mais admirável para ele e para os cortesãos do céu Sempre se formava aquela procissão soleníssima De que já falei em outras ocasiões semelhantes Os três caminhantes, Jesus, Maria e José E os dez mil anjos que os acompanhavam em forma visível Refugentes de beleza Iam com a profunda reverência que costumavam Servindo ao seu Criador e à sua Rainha Como de outras viagens tenho escrito Esta era de quase trinta léguas Distância entre Nazaré e Jerusalém Tanto na ida como na volta Os santos anjos observavam a mesma ordem Em acompanhar e obsequiar o verbo humanado Segundo sua vontade e precisão O menino Jesus viaja a pé Relativamente às outras viagens Estas demoravam mais Porque desde que voltaram do Egito a Nazaré O menino Jesus quis fazê-las a pé Deste modo caminhavam os três mais devagar Porque o infante Jesus Começando a se cansar por amor de seu Eterno Pai E de nossa salvação Não queria usar de seu poder Para evitar o cansaço do caminho Procedendo como homem passível Permitia às causas naturais Produzirem seus efeitos próprios Como era a fadiga do caminhar No primeiro ano em que fizeram esta viagem A divina mãe e seu esposo Procuravam aliviar o menino Deus Carregando-o nos braços Este repouso, porém, era breve E daí em diante foi sempre andando A carinhosa mãe não lhe impedia este sacrifício Porque conhecia seu desejo de sofrer Levava-o pela mão E outras vezes era o santo patriarca José Quem o fazia Ao ver o menino cansado pelo andar E afogueado pelo calor A amorosa mãe internecia-se De natural compaixão e chorava Perguntava-lhe se estava cansado E de joelhos com incomparável reverência Enxugava-lhe o divino rosto mais belo Que os céus e os seus astros O divino menino lhe respondia com alfabilidade E lhe manifestava o prazer que sentia Por aqueles sacrifícios Pela glória de seu eterno Pai E o bem dos homens Nestas conversas e cânticos de louvor Divino preenchiam grande parte do tempo Como das outras viagens fica dito Maria contempla Jesus A grande Rainha e Senhora Ia contemplando tanto as ações interiores De seu Filho Santíssimo Como a perfeição da humanidade deificada Sua beleza e operações Pelas quais ia manifestando sua divina graça Observava que no ser e no agir Ia crescendo como verdadeiro homem Tudo meditando em seu coração Fazia heróicos atos de todas as virtudes E se inflamava no divino amor Olhava também o menino Como ao filho do eterno Pai Verdadeiro Deus E sem faltar ao amor de mãe natural e verdadeira Não esquecia da reverência que lhe devia Como sendo seu Deus e Criador Tudo isto cabia juntamente Naquele cândido coração Enquanto um menino caminhava O vento esvoaçava-lhe os cabelos Estes iam-lhe crescendo normalmente E não perdeu um só fio Até quando os verdugos lhes arrancaram Ao vê-lo a afetuosa mãe Era possuída por afetos e efeitos de suavidade e sabedoria E em tudo o que fazia interior e exteriormente Era admiração para os anjos E agradável a seu filho e criador Benefícios espirituais ao próximo Todas as vezes que assim viajavam para o templo Filho e mãe operavam grandes prodígios Em benefício das almas Convertiam muitas ao conhecimento do Senhor Tiravam-no do pecado e as justificavam Introduzindo-as no caminho da vida eterna Tudo era realizado invisivelmente Pois não era chegado o tempo do mestre da verdade se manifestar Como a Divina Mãe conhecia que essas obras faziam parte da missão Que o Eterno Pai encomendara a seu Filho Santíssimo Mas por enquanto seriam feitas em segredo Também colaborava nelas como um instrumento do reparador do mundo Mas de igual modo ocultamente Para em tudo se orientar com plenitude de sabedoria A prudente mestra sempre consultava o menino Deus Sobre tudo o que deveriam fazer naquelas peregrinações E em que lugares se pousadas iriam Conhecia a celestial princesa Que nessa circunstância Seu Filho Santíssimo dispunha os meios oportunos Para as admiráveis obras que sua sabedoria tinha previstas e determinadas Maria reza com Jesus no templo Daqui procedia que passava algumas noites nos pousos Onde permaneciam no campo Outras permaneciam no campo O menino Deus e sua Mãe Puríssima nunca se separavam A Grande Senhora sempre gozava de sua presença Atendendo a seus atos para em tudo imitá-los e segui-los O mesmo fazia no templo Via e entendia as orações e pedidos que o Verbo Manado fazia ao Eterno Pai E como vendo-se inferior pela sua natureza humana Humilhava-se e reconhecia com profunda reverência os dons que recebia da divindade Às vezes a Mãe Santíssima ouvia a voz do Pai dizendo Este é meu diletíssimo filho em quem me deleito e ponho a minha complacência Conforme Mateus 17,5 Outras vezes a Grande Senhora via que seu filho rezava por ela ao Eterno Pai E a oferecia como verdadeira mãe Isso lhe causava incomparável júbilo Quando conhecia que Jesus rezava pela espécie humana E por essa intenção oferecia seus trabalhos Ela o acompanhava nessas súplicas Atos de Jesus e Maria na Peregrinação Acontecia que tanto durante o trajeto Como quando entravam no templo Os santos anjos entoavam cânticos com música suavíssima ao Verbo Manado A Feliz Mãe via-os, ouvia-os e entendia todos aqueles mistérios Enchendo-se de nova luz e sabedoria Seu puríssimo coração abrazava-se no divino amor E o Altíssimo lhe comunicava novos dons e favores Impossíveis de serem explicados com minhas inadequadas palavras Estes dons tinham o fim de preveni-la e prepará-la Para os sofrimentos que havia de passar Muitas vezes, depois de tão admiráveis graças Se lhe representavam como um mapa Todas as afrontas, ignomínias e dores Que naquela cidade de Jerusalém Seu Filho Santíssimo padeceria E para que, com maior dor Tudo visse nele próprio Costumava Jesus vir orar na presença de sua doce mãe Contemplando-o na luz da divina sabedoria Amando-o juntamente com o seu Deus e seu Filho verdadeiro Sentia-se transpassada Pelo penetrante gládio de que falara Simeão Derramava muitas lágrimas Prevendo as injúrias de que seu docíssimo filho receberia As penas e a morte ignominiosa que lhe dariam Que aquela formosura maior que a de todos os filhos dos homens Seria desfeita e reduzida à aparência de um leproso E que tudo veria com seus olhos Para mitigar um pouco sua dor Costumava o menino Deus voltar-se para ela Dizendo-lhe que dilatasse o coração Com a caridade que tinha pelo gênero humano E oferecesse ao Eterno Pai Aquelas penas de ambos Pela salvação dos homens Filho e mãe faziam juntos Este oferecimento de grande agrado A Santíssima Trindade Aplicavam-no especialmente aos fiéis E mais particularmente pelos predestinados Que haveriam de aproveitar os merecimentos E redenção do Verbo Encarnado Estas eram as principais ocupações Que preenchiam os dias de que Jesus e Maria Gastavam na peregrinação ao Templo de Jerusalém Doutrina que me deu a Maria Santíssima A lei de Deus é fardo leve Minha filha Se com atenta e profunda consideração Ponder as tuas obrigações Muito leve te parecerá O trabalho de que sempre te encarrego O cumprimento dos mandamentos do Senhor E de sua santa lei Este há de ser o primeiro passo De tua peregrinação Princípio e fundamento de toda perfeição cristã Os preceitos do Senhor Devem ser cumpridos Como muitas vezes te ensinei Não com tibieza e flutidão Mas com todo fervor e devoção Esta devoção te constrangerá A não te contentares apenas com a virtude comum Mas a progredires acrescentando Livremente Muitas obras fazendo por amor O que Deus não te impõe Por obrigação É este artifício de sua sabedoria Para mais se dar a seus verdadeiros servos e irmãos Como ele te quer Perigo da vida mortal Considera caríssima Que o caminho da vida mortal É eterno, é longo, penoso e perigoso Longo pela distância É penoso por causa da fragilidade humana E astúcia de seus inimigos Além de tudo isto O tempo é breve O fim certo Depois do pecado de Adão A vida animal e terrena dos mortais Escraviza quem a segue As cadeias das paixões são fortes A guerra continua O deleitável aos sentidos Fascina facilmente A virtude é mais oculta Em seus efeitos e conhecimentos Tudo isto torna a viagem certa Cheia de perigos e dificuldades Armas espirituais Entre estes perigos O da carne não é o menor Por causa da fragilidade humana Por esta razão E por ser o mais frequente doméstico Leva muitos a caírem E perderem a graça O modo mais direto e seguro Para vencê-la Para ti e para os todos É envolver a vida Em sacrifício e mortificação Não procurar descanso Nem deleite dos sentidos Fazer com eles inviolável pacto Para não se desordenarem E nem exigirem mais Do que a regra da razão permite A este cuidado Acrescenta o de aspirar sempre Ao maior agrado do Senhor E ao último fim Onde queres chegar Para tudo isto Tenho sempre em vista Imitar-me como te convido Com o desejo De que alcances A plenitude da virtude E santidade Lembra da pontualidade E fervor Com que eu fazia tantas coisas Não porque O Senhor as ordenava Mas porque eu conhecia Serem de seu maior agrado Multiplica tu Os atos fervorosos As devoções Os exercícios espirituais E neles As súplicas E ofertas Ao eterno Pai Pela salvação dos mortais Ajuda-os também Com o exemplo E admoestações Que puderes Consola os tristes Anima os fracos Auxilia os caídos E por todos Oferece Se for necessário Tua própria vida E sangue Agradece Ao meu Filho Santíssimo A benignidade Com que suporta A grosseira Ingratidão Dos homens Sem lhes Recusar benefícios E a conservação Da vida Observa o invicto amor Que lhes teve e tem E como eu o acompanhei E ainda o acompanho Nesta caridade Quero que também tu Sigas o teu doce esposo E a mim tua mestra Em tão excelente virtude Capítulo 4 Viagem de Jesus Aos doze anos Com seus pais A Jerusalém Fica no templo Sem eles saberem Jesus aos doze anos Continuavam Como fica dita Dito Jesus Maria José Fazer todos os anos A peregrinação Ao templo Pela festa Da Páscoa Dos ázimos Chegando um menino Deus Aos doze anos De idade Quando convinha Começar a arraiar Os esplendores De sua inacessível Luz divina Subiram a Jerusalém Segundo Costumavam A solenidade Dos ázimos Durava sete dias Conforme determinava Além Sendo o primeiro E o último Dos mais festivos Por este motivo Nossos divinos Peregrinos Permaneciam Aquele septenário Em Jerusalém Celebrando a festa Com o culto Do Senhor E orações Como costumavam Os demais israelitas Se bem Que no mistério Que os envolvia Fossem tão Singulares E diferentes Dos demais Nestes dias A feliz mãe E seu santo esposo Respectivamente Recebiam do Senhor Dons e favores Que ultrapassavam Todo o pensamento humano Jesus separa-se De seus pais Passado o sétimo dia Na solenidade Voltaram para Jerusalém Ao sair da cidade De Jerusalém O menino Deus Separou-se De seus pais Sem que eles O advertissem Escondeu-se Enquanto eles Prosseguiram a viagem Ignorando o que Estava a acontecer Para agir assim Valeu-se o Senhor Do costume E da aglomeração Dos peregrinos Nessas solenidades Sendo muita gente Agrupavam-se Separadamente Os homens E as mulheres Para maior recado Os meninos Acompanhavam A mãe Ou o pai Indiferentemente Pois nisso Não havia inconveniência Isso levou São José A pensar Que o menino Jesus Ia na companhia De sua mãe Santíssima Com quem Ordinariamente Sempre ficava Nossa Não pôde imaginar Que ela estaria Sem ele Pois a divina Rainha amava E conhecia Seu filho Mais do que toda Criatura humana E angélica A grande senhora Não teve tantas razões Para julgar Que Jesus ia Com o patriarca São José Porém Foi o próprio senhor Que a distraiu Com outros Divinos E santos Pensamentos Isto Impediu-a Que a princípio Percebesse Sua ausência E depois Quando anotou Pensou Que se encontrasse Com o glorioso São José A quem o senhor Das alturas Queria consolar Com sua presença A ferda Do menino Jesus Nesta suposição Caminharam Maria e José Um dia inteiro Como refere São Lucas Como ao sair Da cidade Os forastreiros Partiam de pontos Diversos Depois iam Se reunindo As famílias Maria Santíssima E seu esposo Encontravam-se No lugar Onde passariam A primeira noite Depois que partiram De Jerusalém Vendo a grande senhora Que o menino Deus Não vinha com São José Como pensava E este que tampouco Estava com a mãe Ficaram mudos De susto Ai meu Deus do céu E a admiração Sem poder falar Por alguns momentos Tadinhos Tadinhos Seguindo o juízo De sua profundíssima Humildade Cada qual Atribuía O próprio Descuido Ai que belezinha Gente Ele não culpava O outro Se fosse a gente A gente ia culpar A responsável A mãe Ai meu Deus do céu Segundo o juízo De sua profundíssima Humildade Cada qual Atribuía A si próprio O descuido De haver perdido De vista Ao Filho Santíssimo Ignoravam o mistério E o modo Como o Senhor Procedera Que interessante Cobrando algum alento Os divinos esposos Na maior aflição Indagaram-se O que fazer Disse a amorosa mãe A São José Esposo Senhor meu Meu coração Não sossegará Se não voltarmos Com toda diligência A procura Do meu Filho Santíssimo Assim o fizeram Que legal Começando a pesquisa Entre parentes E conhecidos Ninguém lhes pôde Dar qualquer notícia Dele Nem aliviar-lhes A dor Pelo contrário Aumentaram-na Dizendo Que não tinham visto Desde a saída De Jerusalém Maria Põe-se A procurá-lo Dirigiu-se A aflita mãe E seus santos anjos Os que levavam Os dísticos Do Santíssimo Nome de Jesus Referidos Ao se falar Da circuncisão Haviam ficado Com um menino E os outros Acompanhavam Sua mãe puríssima Como costumava Acontecer Quando se separavam A estes Que eram Dez mil Disse a rainha Amigos E companheiros meus Bem conheceis A justa causa Da minha dor Peço-vos Que Então amarga Aflição Sejais Meu consolo Dando-me notícia De meu amado Para que eu o procure E encontre Dá aí Algum alento Dá aí algum alento Ao meu angustiado coração Que longe De seu bem E sua vida Arranca-se Donde está Para procurá-lo Os santos anjos Sabiam ser vontade Do Senhor Dar a sua mãe Santíssima Aquela ocasião Tão meritória E que não era Tempo de manifestar-lhe O mistério Ainda que não Perdiam a visão De seu Criador E nosso Redentor Responderam-lhe Consolando-a Com outras razões Mas não lhe disseram Onde se encontrava Seu filho Santíssimo E o que fazia Esta resposta Que criou novas dúvidas A prudentíssima Senhora Aumentou sua dor E cuidado Lágrimas e suspiros Para procurar diligentemente Não a dracma perdida Como a mulher do Evangelho Mas a todo tesouro Do céu e da terra Angústias de Maria Cogitava a mãe Dessa minoria Consigo mesma E no coração Lhe nasciam Diversas suposições O primeiro pensamento Que lhe ocorria Era que Arquelal Imitando a crueldade De seu pai Herodes Teria tido a notícia Do infante Jesus E o prendera Sabia pela Sagrada Escritura Pelas revelações E pelo ensinamento De seu filho E mestre divino Que não era chegado O tempo da paixão E morte do Redentor Temeu contudo Que o tivessem aprisionado E o maltratassem Com profundíssima humildade Suspeitava também Que talvez ela O tivesse desgostado No seu serviço E assistência E ele se retirara Ao deserto Com o seu futuro Com o seu futuro Precursor João Outras vezes Falando com o seu Bem ausente Dizia-lhe Doce amor E glória Da minha alma Com o desejo Que tendes De padecer Pelos homens Nenhum trabalho E penalidade Evitareis Na vossa imensa caridade Antes receio Senhor meu Que as buscareis De propósito Onde irei? Onde vos acharei Luz dos meus olhos Quereis que perca Minha vida Pela espada Que a separou De vossa presença Porém não me admiro Meu bem Que castigueis Com vossa ausência A quem não soube Aproveitar o benefício Da vossa companhia Por que Senhor meu Me enriqueceste Com os doces carinhos De vossa amada Presença e doutrina Ai de mim Se não pude merecer Ter-vos por filho E gozar de vós Este tempo Confesso que deve agradecer Ao que vossa dignação Me quis aceitar Por escrava Se apesar de indigna Mãe vossa Posso valer-me Desse título Para vos procurar Como meu Deus E meu bem Dá-me Senhor Licença para isso E concedei-me O que me falta Para ser digna De vos encontrar Convosco Viverei no deserto No sofrimento Nos trabalhos Nas tribulações E em qualquer parte Senhor meu Minha alma deseja Que com dores E tormentos Me faças merecer Ou morrer Se não vos encontro Ou viver Em vosso serviço E companhia Quando o vosso ser divino Se escondeu Ao meu interior Ficou-me a presença De vossa amável humanidade Ainda que se mostrasse Severa e menos carinhosa Do que costumava Eu encontrava Vossos pés Ante os quais Podia me prostrar Agora entretanto Falta-me essa felicidade E completamente Se escondeu o sol Que me iluminava Só me restando Angústias e gemidos Ó vida da minha alma Que suspiros Do fundo do coração Vos posso dirigir Mas não são dignos De vossa grande clemência Pois não me chega A notícia Donde vos encontrarão Meus olhos Assistência dos anjos E assistiu A cante na pomba Nas lágrimas e gemidos Sem descansar Sem sossegar Sem dormir Nem comer Três dias contínuos Os dez mil anjos A acompanhavam Corporalmente Em forma humana Apesar De a ver Então aflita E dolorosa Não lhe manifestavam Onde acharia O menino perdido No terceiro dia A grande rainha Resolveu Ir procurá-lo No deserto Onde São João Não estava Inclinava-se A pensar Que seu filho Santíssimo Estaria com ele Já que não havia Indícios De que Arquelal O tivesse aprisionado Quando já queria Por-se a caminho Os santos anjos A detiveram Dizendo-lhe Que não fosse ao deserto Porque o divino Verbo humanado Não estava lá Decidiu Ir também a Belém E ver se por acaso Não estaria na gruta Do nascimento Mas também Desta resolução A fizeram desistir Os anjos Dizendo Que o Senhor Não estava tão longe A divina mãe Ouviu essas advertências E sabia Que os espíritos Angélicos Não ignoravam Onde se encontrava O infante Jesus Não obstante Foi tão advertida Humilde e reservada Por sua rara prudência Que não lhes replicou Nem lhes perguntou Onde o acharia Compreendeu Que lhe ocultavam Por vontade do Senhor Com tanta magnificência E veneração Tratava a rainha Dos anjos Os mistérios Os mistérios Do Altíssimo E a seus ministros E embaixadores Esta circunstância Foi uma das ocasiões Em que teve oportunidade De revelar A grandeza De seu real E magnânimo coração Perfeição Perfeição de Maria No sofrimento A dor que Maria Santíssima Sofreu nesta ocasião Ultrapassou o que Todos os mártires Padeceram Sua paciência E conformidade Não teve Nem podem Ter igual Porque a perda De seu Filho Santíssimo Era maior Do que a perda De toda a criação O conhecimento O amor e estima Que tinha por ele Supera qualquer imaginação A incerteza E a possibilidade De encontrar a razão Foram muito grandes Como se disse Além disto Naqueles três dias Deixou-a O Senhor No estado comum Em que costumava ficar Quando lhe faltavam Os favores especiais Quase no estado Ordinário da graça Fora da visão E comunicação Com os santos anjos Suspendeu outras graças Que frequentemente Comunicava Sua alma Santíssima Daqui se colige Um pouco Qual seria a dor Da divina E amorosa Mãe Mas ó prodígio De santidade Prudência Fortaleza E perfeição Com tal Com tão inaudita Tripulação E excessiva Pena Não se perturbou Não perdeu A paz interior E exterior Não teve pensamento De ira Ou despeito Nenhum movimento Ou palavra Decomposta Nem desordenada Tristeza E irritação Como ordinariamente Acontece Aos demais Filhos de Adão Sim Eu sou assim Eu não sou igual Ela não É isso que a Imaculada Conceição faz Diferente É muita diferença Entre nós Nestas As grandes provações E mesmo sem elas Facilmente se desordenam As paixões E potências A senhora Das virtudes Entretanto Praticou-as Todas Com celestial Consonância Ainda que tinha O coração ferido Por uma dor Sem medida Não alterou A harmonia De todas As suas ações Não faltou A reverência Pelo senhor Não cessou Seus louvores Não interrompeu Sua oração E súplicas Pelo gênero humano E para alcançar A graça De encontrar Seu santíssimo filho Maria A esposa Dos cânticos Com esta divina Sabedoria E suma diligência Procurou Três dias Contínuos Indagando A diferentes Pessoas Informando E dando Sinais De seu amado As filhas De Jerusalém Percorrendo As ruas E praças Da cidade Cumpriu-se Nesta ocasião O que desta Grande senhora Escreveu Salomão Nos cânticos Cântico 3 2 5 10 11 Perguntaram-lhe Algumas mulheres Quais eram As características De seu único E desaparecido Menino Ela respondeu Como disser A esposa Em nome dela Meu querido É alvo e rosado E se distingue Entre milhares Ouviu A certa mulher E lhe disse Esse menino Que descreveis Passou ontem Por minha casa E pediu Uma esmola Dei-lhe E sua beleza E simpatia Me cativou O coração Quando lhe entreguei Oferta Sentia em meu íntimo Doce compaixão De ver Uma criança Tão graciosa Assim Pobre E desamparada Estas foram As primeiras notícias De seu unigênito Que a dolorosa mãe Recebeu em Jerusalém Respirando pouco Continuou Nas pesquisas E algumas Outras pessoas Lhe disseram Quase o mesmo Com estes indícios Dirigiu-se Ao hospital Da cidade Julgando Encontrar O esposo E a artífice Da pobreza Entre os pobres Seus legítimos Irmãos e amigos Perguntando por ele Responderam Que o menino Que ela descreveu Tinha-os visitado Naqueles três dias Levando-lhes Algumas esmolas E deixando-os Muito confortados Em seus sofrimentos Maria e José Vão ao templo Esses indícios Produziram Na divina senhora Terníssimos afetos Em mim também Que do fundo Do coração Enviava ao filho Ausente Logo Supôs Que já não estava Com os pobres Estaria sem dúvida No templo Como na casa de Deus E da oração A este pensamento Disseram-lhe Os santos anjos Rainha e senhora Nossa Vosso consolo Se aproxima E logo vereis A luz de vossos olhos Apressai o passo Ide ao templo O glorioso São José Encontrou-se Neste momento Com sua esposa Para duplicar As diligências Tomara outra direção A procura do menino Deus E fora também avisado Por outro anjo Que se dirigisse Ao templo Pareceu Nesses três dias Incomparável A excessiva aflição Indo de um lado Para o outro Às vezes Com sua divina esposa Outra sem ela Mas com profunda pena Teria chegado A perder a vida Se o poder do senhor Não o confortasse E se a prudentíssima senhora Não o consolasse Cuidava Que tomasse algum alimento Que descansasse Por momentos De grande fadiga Seu verdadeiro Dedicado amor Pelo menino Deus Levava-o A procurá-lo Com veemente Ansiedade Sem se lembrar De alimentar a vida Nem sustentar Sua natureza Meu Deus São José Uau Uau Eu sei Quem é mais maravilhoso É você São Nossa Senhora Com o aviso De santos anjos Foram Maria Puríssima Mas São José Ao templo Onde aconteceu O que direi No capítulo O seguinte Oh meu Deus Doutrina Que me deu A Rainha do Céu Maria Santíssima O temor santo Minha filha Sabem os mortais Por frequentes Experiências Que não se pede Sem dor Aquilo que se ama Com deleite Esta verdade Tão conhecida E provada Devia ensinar E erguir Os mundanos Do desamor Que mostram Por seu Deus E Criador Sendo tantos Os que o perdem Poucos são Os que se afligem Com esta perda Porque nunca Mereceram amá-lo E possuí-lo Pela graça Como não lhes dói Perder o bem Que não amam E nem possuíram Depois de perdido Não cuidam De recuperá-lo Há porém Grandes diferenças Nestas perdas Ou ausências Do verdadeiro bem Não é a mesma coisa Deus esconder-se Da alma Para aprovar Seu amor E lhe aumentar As virtudes Ou afastar-se dela Por castigo De suas culpas O primeiro Caso é Artifício Do amor divino E meio Para mais se dar A criatura Que o deseja E merece O segundo É justo o castigo Da indignação divina Na primeira ausência A alma se humilha Pelo temor Santo e filial Por não saber a causa Ainda que a consciência Não acuse O coração sensível E amoroso Conhece o perigo Sente a perda E assim Como diz o sábio Em provérbios 28 14 Será bem-aventurado Vive sempre Vive sempre com o temor Dessa perda Porque o homem Não sabe Se é digno Do amor Ou do ódio De Deus E tudo é reservado Para o fim E no decorrer Desta vida mortal Comumente Sucedem as coisas Ao justo E ao pecador Sem diferença Perigosa indiferença Perigosa indiferença Diz o sábio Que este perigo É o maior E péssimo Entre todas as coisas Que acontecem Debaixo do sol Porque leva Os ímpios E réprobos A se encherem De malícia E dureza De coração Vivem em falsa E perigosa segurança Vendo que Sem diferença Sucedem as coisas A eles Como aos demais E que não se pode Saber com certeza Quem é escolhido Ou reprovado Amigo ou inimigo de Deus Justo ou pecador Quem merece o ódio E quem o amor Se os homens Porém Recorressem Sem paixão E facilidade A consciência Ela responderia A cada um O que lhe convém saber Quando ela acusa Pecados cometidos É estutíssima ignorância Não atribuir-se Aos males Que padece E não se reconhecer Despojado Da presença da graça E privado Do sumo bem Se a razão Estivesse livre A maior prova Seria sentir Com intimador A perda Do gozo espiritual E os efeitos Na graça A falta Desta sensibilidade Numa alma criada Para eterna felicidade É um forte indício De que Não a deseja E nem ama Daí não Buscá-la Com solicitude E não chegar A ter alguma certeza E segurança Prudente Possíveis Nesta vida mortal De não ter perdido Por sua culpa O sumo bem Está vendo gente? Prestem atenção Nesse caso Nossa Olha aqui gente A gente tem Todos os jeitos A gente saber Se a gente vai Para os céus A gente está Bem com Deus É aquilo que eu falo Nas aulas A gente tem Tudo para saber Tudo para saber Que a gente está Com Deus Está vendo? É só a gente Se conscientizar Perceber Se está faltando A graça Se ele parou De mandar as luzes Se ele fechou A mente E tudo é fruto Da indiferença Nossa Olha só Está vendo? Só um pecado Faz perder a Deus Eu perdi Meu Filho Santíssimo Apenas quanto A presença corporal E com esperança De o encontrar Todavia O amor E a incerteza Da causa De sua ausência Não me deram repouso Até tornar A achá-lo Quero que me imites Nisso Caríssima Seja que o percas Por tua culpa Ou por disposição dele Para que não venha acontecer Isso por castigo Deves procurá-lo Com tanta energia Que nem a tribulação Nem a angústia Nem a necessidade Nem o perigo Nem a perseguição Nem a espada Nem o alto Nem o profundo Possam criar separação Entre ti e teu Senhor Conforme Romanos 8 35 Se tu fores fiel Como deves E não o quiseres perder Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem outra qualquer criatura Serão capazes Para fazer-te perdê-lo Tão fortes são O vínculo E as cadeias Do seu amor Que ninguém As pode quebrar A não ser A própria vontade Da criatura Então é a vontade Nossa que manda gente Tudo é a vontade Os nossos defeitos São todos secundários Mas a vontade nossa Se acontece Essa indiferença Da vontade nossa Essa falta de sensibilidade De buscá-lo Faz toda a diferença É isso que ele vê na gente Quando a gente Fica preocupado Conosco mesmo E não deixa A gente ir atrás dele A gente fica preocupado Com os nossos mimimi Da vida E a gente não vai Atrás de Deus A gente fica preocupado Com outras coisas E fica dando justificativa E não vai Atrás de Deus Não perscruta o coração Não vê Que ele está com você Que os sinais da graça Dos efeitos da graça Do gozo espiritual Então essa dor De ter ficado sem ele Tudo isso Os castigos Tudo isso É sinais Da falta Da presença de Deus Na nossa vida Você perdeu O gozo espiritual Perdeu os efeitos da graça Ficar indiferente Isso é tudo É só pensar É só refletir Meditar Que você vai perceber Que você não está buscando Deus Com a mesma força de sempre Quando você para De buscar Deus Aí começam Os pecados a acumular E principalmente Essa ingratidão Essa frieza De buscá-lo É o que mais machuca O coração de Deus Amém? Jesus Eu confio em nós